Neste vídeo vou mostrar para vocês como mudar a taxa de atualização no Poco X5 para 60 Hz. Você vem aqui na opção de configurações, aí aqui você procura essa opção, tela. Aqui você vem nessa opção taxa de atualização, pode ver que o meu está ativado 120 Hz. E para você alterar para 60 Hz, você seleciona essa opção, ele vai falar um pouco aqui sobre os 120 Hz e 60 Hz. E para você ativar é só você selecionar essa opção, a taxa de atualização padrão economiza bateria. É isso que ele está falando aqui, eu vou voltar agora e pode ver que ele já está ativado 60 Hz em vez de 120 Hz. É essa dica rápida que eu queria mostrar para vocês, não esqueça do seu like. Se você quiser ver mais dicas, outras informações desse smartphone, continue participando em nossos vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.